Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho sobre o sono do Miguel. Desde quando eu fiz aquele vídeo pra vocês que eu falo que eu estou muito, muito, muito cansada, que eu já não tava mais aguentando acordar de meia em meia hora a noite inteira por causa do Miguel. Ele não tava dormindo e eu não tava dormindo. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses. Desde quando ele nasceu, ele mama de 2 em 2 horas. Eu já contei isso aqui pra vocês. E eu nunca pensei em mudar isso, porque eu achava que era coisa passageira, que isso ia mudar. Então durante o dia, durante a noite, ele sempre mamou de 2 em 2 horas. Era raro às vezes que ele mamava de 3 em 3, de 4 em 4. Às vezes quando a gente tava em algum lugar muito diferente, durante o dia, assim. Ele mamava de 3 em 3, de 4 em 4, mas ele sempre mamou, assim, muitas vezes ao dia e muito mais à noite. Nos picos de desenvolvimento dele, ele sempre mamou muito, assim. Tinha vezes que ele mamava de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora. E aí a gente já não sabia mais o que fazer, porque o Miguel não tava descansando nada. Ele acabava descansando nas sonecas durante o dia. Então nem ele descansava, nem eu descansava, nem o pai descansava. Então aquilo tava se tornando, assim, muito pesado pra gente. E eu acho que é normal. Quando a pessoa não consegue tirar uma noite de sono, não consegue descansar, a gente não tem um dia produtivo. Então foi quando eu e meu marido resolvemos procurar ajuda. Quando a gente não sabe o que fazer com certa coisa, a gente precisa ir atrás de ajuda, de quem realmente sabe, de quem realmente estudou praquilo, de quem tem experiências. E como a gente é mãe e pai de primeira viagem, a gente não sabia como lidar com o momento. Então na minha cabeça eu achava que aquilo ia passar, que eu ia levando, levando, mas que na verdade só tava piorando. E aí a gente decidiu ir atrás de uma consultora do sono. E aí ela me falou que a gente tem sim que ensinar o nosso filho a dormir. Que da mesma forma que a gente ensina ele várias outras coisas, a gente também tem que ensinar ele a dormir. E eu não tinha isso em mente, que eu precisava ensinar meu filho a dormir. Então a gente conseguiu fazer isso. E a gente já tava num nível de assim, a hora que tava anoitecendo, a gente já ficava estressado, porque eu sabia que ia passar por uma noite muito longa. E hoje, graças a Deus, nossas noites são mais tranquilas aqui em casa. Claro que tem noites e noites. Tem noites que ele acorda mais, que às vezes quando ele tá doentinho. Só que tem noites maravilhosas que ele dorme a noite inteira. E eu percebi que quando ele dorme a noite inteira, ele fica muito bem durante o dia. Então valeu super a pena a gente ter pedido ajuda, porque por mais que eu lesse sobre o assunto, por mais que eu pesquisasse, por mais que eu fizesse tudo que eu tava fazendo, eu não sabia como agir. Porque cada criança é uma criança, cada família é uma família. E mesmo que eu visse várias rotinas diferentes de famílias que deram certo, eu não conseguia adaptar a minha família. Então eu acho que foi essencial ir atrás de ajuda. Ela fez um estudo sobre tudo que a gente passou pra ela. Ela fez várias perguntas pra nós. E a gente tinha contato com ela por via Skype. E ela fez lá o estudo dela e ela mandou que quem tava mandando na situação aqui em casa era o Miguel. E que a gente precisava mudar muita coisa na rotina pra que ele se adaptasse devagar, claro. Só que eu deixei bem claro pra ela que eu não queria desmamar ele. Eu só queria mesmo que ele dormisse a noite toda. E ela passou algumas regras pra gente. E perguntou se a gente concordava. Teve algumas coisas ali que eu não concordei. E eu disse pra ela que o quarto do Miguel era montessori, que ele tinha a caminha dele, que ele era livre aqui em casa, que ele podia dormir na cama dele, acordar a qualquer momento e ir pra minha cama. E ela me falou que ela não concordava com isso, que pra ela só tirava o berço depois dos dois anos. E isso é uma opinião dela. Várias pessoas têm opiniões diferentes. Então ela me pediu pra colocar um portãozinho aqui na porta do quarto dele. Eu achei um pouco estranho essa coisa de portãozinho. E aí eu perguntei pra ela que portãozinho. Aqueles de cachorro, de pôr na porta pro cachorro não passar. E aí ela falou assim, é, exatamente, esse daí. Eu falei assim, sinto muito, mas eu não vou colocar um portãozinho na porta do quarto do meu filho. Porque eu penso assim, Na nossa casa é onde a gente se sente seguro, na nossa casa é onde a gente se sente protegido. E é o único lugar que a gente pode ir, vir, fazer o que quiser é dentro da nossa casa, porque é a nossa casa. Então eu achei um pouco estranho essa história de portão. E eu decidi não colocar. Mas eu respeito quem tem portão. Cada um tem sua opinião e essa é a minha opinião. E ela disse que isso poderia dificultar um pouco, que ele poderia levantar muitas vezes e que a gente teria que ficar acordando e colocando ele na cama novamente. E eu disse pra ela que não tinha problema nenhum. E a outra coisa que eu não concordei, foi que ela disse que ele deveria estar dormindo às 7 horas da noite. Cada família tem uma rotina diferente. E na nossa rotina, a gente, 7 horas da noite, tá jantando. Eu fiquei um pouco perdida quanto a isso. Mas como essa é a nossa rotina, eu decidi não mudar também. E ela falou assim, não, não tem problema. Ele pode estar dormindo às 9 horas da noite, sem problema nenhum. Mas eu acho que foi só isso que a gente não concordou. E as outras a gente levou numa boa. E a gente disse que ia seguir aquilo. Então a gente começou a fazer uma nova rotina aqui em casa. E a nossa rotina noturna passou a ser assim. O Miguel janta. Depois da janta, ele brinca um pouquinho. Uma brincadeira mais leve. Espera a comida baixar. Depois ele toma um banho. E aí ele vem pro quarto. A gente já tá com as luzes todas mais apagadas na casa. E no quarto dele, como aqui é regulado, a gente deixa a luz bem baixinha. E aí a gente passou a dar a mamadeira pra ele. Enquanto ele lia um livrinho. E isso era o pai que fazia. E depois que ele terminava de tomar a mamadeira, ele me chama. E aí eu entro, dou o mamar pra ele. Quando eu vejo que ele tá sonolento, tá quase dormindo. Aí eu chamo o pai. O pai pega ele. Acalma ele. E põe ele na cama. Pra ele pegar no sono sozinho. Pra ele simplesmente não dormir mamando. Porque quando o bebê dorme mamando, ele acorda no meio da noite. E ele quer reproduzir o que aconteceu antes dele dormir. Por isso que ele queria mamar muitas vezes. Ele acordava, achava que tava mamando. E queria mamar de novo. Mas na primeira semana, gente, foi muito, muito, muito tenso. E ela colocou até em letra maiúscula, assim, no e-mail. Enquanto o seu filho estiver com o pai dentro do quarto e ele estiver chorando, você não entra de maneira nenhuma. Porque senão você vai estragar tudo. E vai ter que começar tudo de novo. E na primeira semana, quando eu dei o mamar, e aí o pai veio e pegou ele, gente, ele chorava de raiva. Porque eu tinha saído do quarto. Isso porque eu fui conversando com ele. Eu conversava com o Miguel. Agora a mamãe vai chamar o papai. O papai vai vir fazer você dormir. Você já mamou. E eu conversava sempre com ele quando ele tava mamando. E mesmo assim, gente, esse menino chorava. E ela me disse que quando o bebê chora e ele tem amor, que era o que o pai estava fazendo aqui no quarto, que tava acalmando ele, tava fazendo carinho, cantando musiquinha. E mesmo assim ele tava chorando, ele tava recebendo o amor do pai. Então eu não devia se preocupar, porque ele não estava com dor. Ele não estava com fome. E ele não estava sentindo nada. Ele só tava com raiva. Na primeira semana foi bem difícil. Eu sentava aqui na porta do quarto, escutando ele chorar, gente. Eu chorava junto. E eu queria entrar. E eu queria catar ele. Colocar ele no peito. E, gente, foi muito difícil. E ela também disse pra cortar as mamadas da madrugada. Ela me falou pra dar o mamar pra ele. Às duas da manhã e às cinco da manhã. Às cinco da manhã é quando tá amanhecendo. Então ele tem um pouco mais de dificuldade pra continuar dormindo. E nas primeiras noites ele acordava de uma em uma hora aqui no quarto. E aí quem tinha que entrar era o pai. E aí o pai entrava, acalmava ele. Então sempre que ele começava a chorar muito, assim, o pai cantava ele no colo. Levantava, cantava uma musiquinha pra ele. E falava a seguinte frase. Papai dorme, Miguel dorme. Papai dorme, Miguel dorme. Isso foi ajudando muito. Até que ele se acostumou a mamar às duas da manhã e às cinco da manhã. E no começo a gente ficou bem perdido, assim. Às vezes eu dava o mamar pra ele deitada. E ela me falou que eu tinha que dar o mamar pra ele ou na cadeira de amamentação ou sentada do lado da cama dele. Porque se eu desse o mamar deitada pra ele, ele saberia que eu tava ali do lado dele. E que assim que ele acordasse, ele ia me querer ali do lado dele. Só que aí o Miguel ficou doente. E ela sempre disse que se ele tivesse doente não era pra forçar nada, não era pra fazer nada. A gente continuou fazendo toda essa rotina com ele, mas a gente não forçava nada. Na terceira semana a gente voltou tudo do zero. E depois ela ia passar uma nova rotina pra gente, que era aquela rotina do choro controlado. Que a gente simplesmente coloca ele na cama e sai do quarto pra ele conseguir pegar no sono sozinho. Então ela queria cortar completamente as mamadas das duas da manhã e das cinco da manhã. E nessa parte a gente não foi forte. A gente não conseguiu mesmo. E aí a gente ficou um pouco balançado. Porque a gente já tava melhorando, assim. Muito na nossa rotina. Teve noites que ele conseguiu dormir a noite inteira sem mamar as duas da manhã. E a gente deitar pra dormir e acordar só seis horas da manhã com ele lá no pé da nossa cama. E a gente ficar assim, de boca aberta. Por ele ter conseguido dormir a noite inteira. Então a gente decidiu não fazer esse método. E continuar com essa rotininha que ela tinha passado pra gente. E a gente foi adaptando essa rotina. A gente foi criando a rotina junto com ele. E a gente percebia que ele acordava as duas da manhã por fome. E aí a gente trocou o leite que ele tava tomando. Ele tomava 60, 70, 120 ml no máximo, assim. E quando ele tomava as 220 ml, ele dormia super mal. Não sei o que acontecia. Não sei se era o leite. Então a gente trocou o leite por uma frutinha. Um mingauzinho que dá sustância. Mas não fica tão pesado. Então às vezes a gente dá uma bananinha picada pra ele com aveia. Ou a gente faz um mingauzinho. Ele gosta bastante também daquela bolacha maisena com leite. Então a gente mistura a bolacha maisena com leite. Que eu comia isso quando eu era criança. E aí ele sempre me viu comer. E ele me pedia. E ele adora hoje. Então a gente vai variando assim. E a primeira vez que a gente fez isso, o Miguel dormia a noite inteira. E aí quando ele acorda, às duas da manhã, pra mamar. Ele acorda, vai lá na nossa cama. Pega ele, dou mamar. O pai pega ele. E traz ele de volta pra cama. E aí isso vai até às cinco, seis da manhã. Quando ele tá muito cansado, assim. Ele nem se importa com o sol que tá batendo aqui no quarto dele. Continua dormindo até sete, ó. Sete, oito horas da manhã. E ele acorda e vai lá pra nossa cama. Só que aí ele acorda com o pique todo. Então foi dessa forma que a gente mudou a nossa rotina. E foi muito bom contratar a consultora do sono. Porque ela meio que abriu os nossos olhos, assim. E ela falou assim, opa, peraí. Quem que é a mãe e o pai da história? E aí no meio das conversas ela falava sempre alguma coisa que meio que falava assim. Poxa, é verdade isso? O que que eu tô fazendo, né? E aí ela me falou que a gente tem sim que ensinar o nosso filho a dormir. Que da mesma forma que a gente ensina ele várias outras coisas. A gente também tem que ensinar ele a dormir. E eu não tinha isso em mente. Que eu precisava ensinar meu filho a dormir. Então a gente conseguiu fazer isso. E se vocês quiserem eu posso gravar uma rotina noturna. Mostrando pra vocês. Aqui eu só fui falando. Mas quando a gente vê é mais legal. E se vocês quiserem comenta aqui embaixo que eu posso gravar. Bom, então é isso. Essa foi a nossa experiência. Foi assim que a gente conseguiu. Deixar as nossas noites mais tranquilas. E me conta aqui embaixo como é as noites na casa de vocês. Que eu vou adorar saber também. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu contei aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo. Que se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo respondendo as perguntinhas desse vídeo pra vocês. Tá bom? E é isso. Um beijo. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.